Você é o amor da minha vida, a coisa mais linda Saiba que a nossa paixão tem minha cor preferida Uma mistura delirante Furta a cor, é o nosso amor Que bom que você chegou Arrumbe e faz meu pico de flor Olha meu olhar azul, a sua boca é vermelha Quando a gente se encontra, rocheia a noite inteira Bota um punhado de cor, tudo junto e misturado Furta a cor, é bonito, brilho metalizado Avisa quando for botar no meu rosa, vê se não demora Vai batendo até ficar cremoso Furta a cor, é o nosso amor 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 Que bom que você chegou Furta a cor, é o nosso amor 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 Furta a cor, é o nosso amor